Meu bem, por que você tá longe? Me sinto tão sozinho No meio dessa guerra Confesso que estive enganado Quando pensei que estávamos Vivendo o paraíso Meu bem, me abraça e me beija Enquanto o mundo desaba Sobre as nossas cabeças Não quero todo esse ódio respirar Se isso for um mal vital Então de amor vamos nos afogar Meu bem, eu já nem me conheço Porque não faz sentido Jogar por tanto tempo assim Me sinto em uma encruzilhada Sem enxergar a fuga Dessa miséria imbecil Oh meu bem, me abraça e me beija Enquanto o mundo desaba Sobre as nossas cabeças Não quero todo esse ódio respirar Se isso for um mal vital Então de amor vamos nos afogar Oh meu bem, me abraça e me beija Me beija Enquanto o mundo desaba Enquanto o mundo desaba Sobre as nossas cabeças Não quero todo esse ódio respirar Não quero todo esse ódio respirar Se isso for um mal vital Então de amor vamos nos afogar De amor vamos nos afogar Então de amor vamos nos afogar Então de amor vamos nos afogar